Quando eu aqui cheguei, quando eu aqui cheguei, a todos eu vim louvar, vim louvar a Deus Primeiro, e a todos nesse lugar Quando das secas que caem no sertão No alívio da chuva vier Um estado feliz Um instante de fé Um instante de paz Quando das secas que caem no sertão No alívio da chuva vier As famílias se põem de pé E a seconde já em sua cruz A esperança é uma estrela brilhar Um instante de paz Instante de fé Instante de paz Quando das secas que caem no sertão Um alívio da chuva vier As famílias se põem de pé E a segunda já em sua cruz A esperança é uma estrela brilhar Vem no paração Quanto em São José Olhe em São João Instante feliz Instante de fé Instante de paz A esperança é uma estrela brilhar Do que vale incertezas A um instante de fé O que vale incertezas A esperança é uma estrela brilhar 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 Foi na beira do mar Foi na beira do mar A aprendi a jogar Capoeira de Angola Na beira do mar Foi na beira do mar Transcrição e Legendas Pedro Negri